Olá meus amores, estou de volta com mais uma receita dessa vez de biscoito de polvilho assado e o biscoito de polvilho de queijo, super delicioso, fácil de fazer, gastando super pouco e uma delícia para o café da tarde ou café da manhã. E se você quer conferir como eu fiz esses biscoitinhos maravilhosos, é só continuar assistindo o vídeo. Então para começar o nosso biscoitinho, eu tenho meio copo de leite, esse copo de 200 ml, vou colocar meio copo de óleo, pode ser um pouquinho menos até, o óleo, e vou levar isso no fogo para esquentar. Então esse aqui vai para o fogo, eu deixo ali no fogo. E aqui em um recipiente eu vou colocar 250 gramas de polvilho azedo. Com o polvilho doce dá para fazer, mas o resultado é totalmente diferente. O polvilho azedo deixa o biscoitinho crocante, o polvilho doce deixa maçudinho, tá? Então é diferente, o polvilho doce é mais para fazer o pão de queijo. Vou colocar sal, o sal é a gosto, você coloca o tanto que você quiser, depende se você vai colocar o queijo ou não, tá? Então você mistura aqui o polvilho com sal, enquanto fica ali no fogo a nossa misturinha, para a gente escaldar esse polvilho, tá? A gente vai escaldar, mas não é nada difícil, escaldar é super fácil aqui, ó. Então a gente misturou. Se você quiser usar já o queijo na sua mistura nessa hora, você já pode pôr, principalmente se for parmesão. O meu é queijo mussarelo, eu vou usar no final, porque eu vou fazer metade com e metade sem. Então vou deixar para o final. Então eu vou esperar ferver ali, já está quase fervendo. Então já ferveu aqui, quando estiver fervendo você tira e já coloca em cima do seu polvilho com o sal. Coloca tudo. E aí você, com cuidado para não se queimar, vai mexendo com uma colher, porque isso está fervendo. E aí você vai, vamos dizer assim, amassando, ó. Então ele vai ficar todo molhadinho, assim mesmo. Deixa eu bora bem aqui esse polvilho. Nessa hora aqui, você pode deixar descansando uns 5 minutinhos. Eu nunca espero, vou contar a verdade para vocês. Já vou quebrar aqui um ovo, vou quebrar no próprio copo, ó. Para não precisar sujar muito a louça mesmo, não. Eu nunca espero esfriar um pouquinho. Se você tem receio que vai cozinhar o seu ovo, que vai dar errado a sua massa, você espera dar uma esfriadinha. Cerca de uns 3, 4 minutinhos, já está mais frio. Eu não espero, eu já coloco aqui o meu ovo. Apesar que o meu ovo está gelado. Então por isso que ele não cozinha. Vou misturar. Vai ficar uma massa legal. Aqui você vai misturar bem. Só que ainda está uma massa muito dura. Uma massa que a gente ainda não consegue fazer o que a gente quer com ela. Então o que eu vou pegar? Vou pegar meio copinho de água. Vou pegar aqui, eu já volto aí. E vamos colocando água aos poucos, tá? Então você vai colocando de pouquinho em pouquinho até dar o ponto. Você pega mais ou menos meio copo. E você vai colocando de pouquinho em pouquinho, ó. Coloquei um pouquinho. Vou misturar. Você vai agregando essa água aos poucos. Tem dias, depende da marca do polvilho, depende dos ingredientes que você está usando, que vai mais de meio copo. Tem dias que vai bem menos. Então vai depender, ó. Não deu. Vou colocar mais um pouquinho. E vou mexendo. Até dar o ponto de colocar no saquinho de confeitar. Para a gente fazer os nossos biscoitinhos. A massa tem que ficar mole. Tá, ó. A minha, ainda não deu. Mais um pouquinho de água. Eu vou acertando esse ponto com água. Tá, ó. Se você tiver um... Um fuê, eu acho que é até mais fácil de mexer. Ó. A massa já começou a ficar um pouquinho mole. Vai o restinho da minha água. E você vai mexendo. Vai dar mais um pouquinho. E eu acho que já vai dar o ponto. Então, ó. Já tá uma massa mais molinha. Já dá pra pôr no saquinho de confeitar. Eu vou pegar aqui o meu saquinho. Vou ajeitar tudo aqui. E aí eu volto pra mostrar pra vocês. Então aqui eu tenho um saquinho de confeitar. Desses descartáveis. Vou colocar aqui, ó. Pra facilitar. Vou apoiar aqui no copo que eu medi o polvilho. E a gente vai colocar aqui, ó. Coloca. No caso eu vou colocar mais ou menos metade dessa massa. Porque a outra metade eu vou misturar com o queijo. Então, vou colocar aqui. Vou tirar aqui um pouquinho. Pra eu pegar a minha forma. Vou pôr minha forma aqui. A forma eu untei com óleo de cozinha, né? Óleo de soja. E polvilhei o polvilho azedo. Ó, cortei aqui uma pontinha. E aí você faz o seu biscoitinho, ó. Você pode fazer palitinhos fininhos. Você pode ir e voltar com a massa pra ficar mais grossinho. Você pode fazer redondo. Você faz o formato que você quiser o seu biscoito. Tá, ó. O seu biscoitinho de polvilho. Você pode fazer no formatinho que você quiser. Ó, tá? Então, eu vou fazer todos aqui. Se você quiser fazer ele também em formato de gotinha. Você faz. Aí fica ao seu gosto. O que você quer fazer com o seu biscoito. Tá, ó. Vou preencher aqui. Tente fazer ele mais ou menos todos iguais. Tá? Pra assar junto. Ali eu fiz um mais fininho. Mas eu só vou consertar ele aqui. Senão ele vai assar primeiro e depois vai dar diferença. Tá? Ó. Então, coloquei já toda a minha massa aqui. Agora eu vou fazer o de queijo. Descartar esse saquinho e pegar outro. Então, com o restante da massa eu vou misturar o queijo. Aqui eu tenho mussarela ralada. Tenho mais ou menos 50 gramas de mussarela ralada. Eu ralei num ralinho bem fininho pra ficar melhor. Eu gosto de fazer essa receita que hoje eu não tenho aqui em casa. Com queijo parmesão. O parmesão ele é muito saboroso. Dá um sabor muito bom nesse biscoitinho. Eu gosto de fazer com ele. Tá? Mas como eu não tenho, eu vou usar a mussarela. Eu também já fiz com mussarela. Dá super certo. Tá? Bem gostoso. Ó. Misturei bem. Vou colocar aqui no novo saquinho de confeitar pra terminar os biscoitinhos. Essa parte é super simples. É a mesma coisa novamente. Tá? É igualzinho. Só confeitar aqui. Formar os biscoitinhos. E a gente vai levar pra assar. O meu forno tá pré-aquecido. Não tá muito tempo pré-aquecido. Faz uns 5 minutinhos só que eu liguei. Tá? Não precisa tá muito quente. Deixa eu terminar de raspar aqui. Pra não ter desperdício. Então vou colocar tudo aqui no meu saquinho de confeitar. Pra gente fazer bastante biscoito. Esse biscoitinho é muito bom. Ele não vai farinha. Ele não vai... Não vai muito tamanho. Manteiga. Vai o óleo, no caso. Mas não vai manteiga. Ele vai... E vai o queijinho. Que fica muito gostoso. Se você também quiser fazer sem o queijo. Também fica uma delícia. Porque eu tô sempre fácil aqui em casa. Tá? Então, ó. Enchi muito o meu saquinho. Mas não tem problema. Ó, abri aqui embaixo. Cortei aqui, ó. E aí a gente faz o biscoitinho, ó. Com o queijinho dentro. Tô segurando assim porque eu enchi muito. E aí você vai modelando o biscoitinho da forma que você preferir, tá? Se você quiser fazer os anenzinhos, você pode. Os palitinhos. E aí vai do gosto de cada um. Tá? Se precisar, põe uma outra assadeira. Se você quiser fazer esses pinguinhos assim também, ó. Que são um outro tipo de biscoitinho. Também fica muito gostoso. Então, eu vou terminar aqui. Vou levar o meu forno. E depois, quando ele estiver assadinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Então, meus amores. Já tirei os biscoitinhos aqui do forno. Eu assei no forno mais alto, com o forno fechado, normal. Tá? Eu coloquei no mais alto do meu forno. Duzentos e poucos graus. Tá? Então, ele fica bem... Acabou de sair do forno. Tá super, hiper, mega quente. Ó. Então, ele ficou bem assadinho. Ele não queima por baixo. Gosto de deixar ele mais branquinho. Ó. Não gruda por causa do polvilho. E agora eu vou tirar daqui. Esperar ele esfriar um pouquinho pra gente comer, né? E ele fica mais sequinho se você não colocar o queijo. Mas se você for colocando o queijo, ele também fica gostoso e fica diferente. Então, eu vou esperar esfriar e eu volto pra mostrar pra vocês. Então, meus amores. O biscoitinho já esfriou. Ele fica bem crocantinho. Macio por dentro. Muito, muito saboroso. Delicioso. Facinho. Baratinho. E fica uma delícia. O de queijo, ele fica com esses pontinhos mais amareladinhos. Também fica super lindo. Uma delícia vale a pena fazer em casa. Se você gostou dessa receita, deixe seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.